Barcelona afasta Ousmane Dembélé e pretende negociá-lo ainda nessa janela. Real Madrid monitora a situação de Tolisso no Bayern de Munique. Manchester City ainda tem um forte interesse em declarar-se internacional, faz proposta por Gustavo Assunção e muito mais. Começa agora a edição de quinta-feira do Mercado da Bola. Antes de seguirmos, esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. Lá você pode apostar em qualquer esporte ou acompanhar o seu time do coração e fazer uma aposta em cima dele. E na 1xBet, no primeiro depósito, em até R$ 1.200, você tem um bônus de 100% em cima disso. É ou não é bom? Então acesse agora o primeiro link da descrição e se inscreva na 1xBet. Lucas Venuto assinou em definitivo com o Guarani até o fim do ano. O atacante de 27 anos chega do Santos. Duas novas contratações no esporte. O primeiro é o Meia Allan, meia de 21 anos, que pretende ao Palmeiras e chega emprestado até o fim do ano. O lateral direito Ezequiel também chega no Leão. O defensor de 28 anos assina até o fim do ano após passagem pela Chapecoense. Marcos Leonardo tinha contrato com o Santos somente até o fim do ano. Porém, o jovem atacante de 18 anos assinou agora até 2026 e ganhou a camisa 9. O América Mineiro anunciou ontem duas novas contratações. O primeiro é o lateral direito Raul Cáceres, de 30 anos. O paraguaio estava livre no mercado após passagem pelo Cruzeiro e assinou até o fim do ano. Na sequência, o Coelho confirmou ainda o atacante Henrique Almeida, de 30 anos, e que fica até o fim do ano após defender a Chapecoense. Já o Atlético Paranaense confirmou a chegada do volante Matheus Fernandes. Aos 23 anos, o jogador não se firmou no Palmeiras e foi emprestado até o fim dessa temporada. O Fluminense anunciou o goleiro Fábio, de 41 anos. O arqueiro estava livre no mercado após deixar o Cruzeiro, assinando com o Clube Carioca até o fim desse ano. Conhecido pelo torcedor do São Paulo, Ricardo Centurion, foi emprestado ao São Lourenço até o fim do ano. O atacante, de 29 anos, pertence ao Vélez Sarsfield, ambos do futebol argentino. Alexander Blessing é o mais novo técnico do Gênoa da Itália. O treinador alemão, de 48 anos, deixou o All-Stand da Bélgica. A Udinese da Itália anunciou o zagueiro espanhol Pablo Mari, de 28 anos, que fica emprestado junto ao Arsenal até o fim dessa temporada. Já vimos então as transferências confirmadas, bora agora ver as especulações e negociações do mercado. Mas antes disso, eu vou te pedir o seu like, que é muito importante e incentiva muito o meu trabalho. De acordo com o jornal português A Bola, o Internacional tem interesse em Gustavo Assunção, que pertence ao Famalicão de Portugal, mas está emprestado ao Galatasaray da Turquia até o meio desse ano. Mas por lá, o volante de 21 anos não vem sendo utilizado e poderia muito bem reincindir o contrato. O Inter já fez uma proposta pelo jogador que seria de empréstimo até o fim do ano. Algo que chamou a atenção de Gustavo, que no Colorado ele poderia ter uma sequência bem maior e poderia, quem sabe, se destacar. O time turco não deve se opor e deve aceitar reincindir o contrato. Então resta mesmo o Inter e o Famalicão se acertarem no empréstimo. O time gaúcho segue atrás de um volante no mercado e o nome de Gustavo teria agradado. De acordo com o empresário de Arthur, Nick Arcuri, em entrevista ao Globo Sport, o atacante de 23 anos deve se mudar para o Red Bull Leipzig da Alemanha no meio desse ano, na nova temporada europeia. A ideia é manter o jovem promissor na mesma companhia, já que se trata de um jogador promissor e assediado pelo mercado europeu, visto que a Atalanta da Itália já realizou uma consulta recentemente. Por ser da mesma companhia, o Leipzig tem essa prioridade e deve contar com o brasileiro na próxima temporada. Conforme relatou o jornal italiano Corriere del Sport, o Napoli pretende fechar a contratação do meia Naitan Nandes ainda nesta janela de inverno. O uruguaio pediu para sair e o Napoli quer aproveitar o mau momento do Cagliari para fechar a contratação. Nandes é um desejo antigo e é um jogador super talentoso, podendo aumentar muito bem o nível técnico da equipe italiana. O meio pretendido de negócio por agora seria o empréstimo até o fim da temporada, mas com obrigação de compra após esse período. O Napoli ainda tenta reduzir os valores, já que o Cagliari pede no mínimo 20 milhões de euros. Recentemente Tottenham, Leeds United, Atlético de Madrid e Inter de Milão já manifestaram interesse, mas até agora somente o Napoli avançou para tentar a contratação nesta janela de inverno. A pedido de Carlo Ancelotti, o Real Madrid vem acompanhando a situação do meia Tolisso, do Bayern de Munique. Por lá, o francês tem contrato somente até o fim desta temporada e não vai renovar, ou seja, pode chegar de graça em Madrid. Tolisso é visto como ótima oportunidade no mercado e que possa então ser uma opção no elenco, podendo recuperar a sua melhor forma e quem sabe engrenar de vez. Segundo o jornal Ficharres, o Real Madrid já negocia com meia de 27 anos e pode em breve assinar um pré-contrato, chegando como primeira contratação para a próxima temporada. O Barcelona afastou hoje o atacante Ousmane Dembélé, que recebeu ontem um ultimato de Xavi ou Renova ou Sai, disse o treinador. O atacante francês já ficou de fora da lista de relacionados para o jogo desta quinta-feira, contra o Atlético de Bilbao pela Copa do Rei e nem deve mais jogar pela equipe catalã. O Barça vinha tentando uma renovação e a última proposta sequer foi respondida. Por isso, o contrato se insera no meio deste ano. Agora o Barça irá buscar um destino e tem somente 11 dias, até o fim do mês, quando fecha a janela de transferências. Caso contrário, vai liberar o jogador de forma antecipada. Inicialmente, a ideia seria negociá-lo ainda nesta janela para recuperar uma parte do investimento feito lá em 2017, onde o Barça pagou 140 milhões de euros ao Borussia Dortmund. E convenhamos que foi um péssimo investimento, já que o jogador nunca conseguiu corresponder à altura. O Newcastle United é um time interessado e que vinha negociando, mas até então as conversas não evoluíram. O Manchester City não se esqueceu do Meia Declan Rice, nome que há tempos está no radar. Chelsea e Orival United também seguem interessados. Segundo publicação do jornal The Telegraph, o City poderia até mesmo realizar uma oferta ainda nesta janela de inverno, falando em uma proposta na casa de 120 milhões de euros. Algo muito complicado e que dificilmente o West Ham aceitaria por agora. Os valores até que são bons. Fato é que o clube ocupa hoje a quarta posição da Premier League e pode garantir uma vaga na Champions. Por isso, não aceitaria negociá-lo por agora, já que é o craque do time. Outro fato que complica é o fim da janela, que se insera no último dia desse mês, ou seja, tem ainda 11 dias para um negócio acontecer. Bom, galera, então essa foi a edição de quinta-feira do Mercado da Bola. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, já sabe, deixe o like, compartilhe com os amigos e não esqueça de comentar a sua opinião sobre cada uma dessas notícias, que desse modo podemos trocar uma ideia. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho